Seletividade alimentar, quando a criança não come os alimentos que a gente oferece. Não tenha uma angústia maior para os pais do que uma criança que não come. Isso a gente só entende também depois que a gente é mãe. Quer uma realização, quer mudar a noite da nossa casa é o Theo comer bem. Eu e o Rodrigo a gente se realiza como se alguma coisa muito importante tivesse acontecido. Como se fosse uma alegria, uma sorte muito, muito grandiosa. Então eu imagino o quanto é angustiante para os pais, crianças que não comem ou que tem uma seletividade alimentar importante de só comer alguns determinados alimentos, muitas vezes selecionado a partir de questões sensoriais da criança. Então, crianças que comem só alimentos de determinada cor, só alimentos de determinada textura ou só alguma coisa que ela, normalmente carboidrato, arroz, batata, macarrão. E os pais, consequentemente, ao longo ali de semanas e de meses que a criança não come, vai cedendo aos alimentos que ela aceita para que pelo menos alguma coisa a sustente. Então aqui a gente já vê duas questões muito importantes envolvidas. Questões sensoriais e questões comportamentais. Algumas crianças também apresentam dificuldades na mastigação, dificuldades na deglutição, dificuldades com posicionamento da língua e da respiração. Então a gente está falando aqui de questões que envolvem pelo menos três profissionais da equipe multidisciplinar. Que profissionais, TOs, que vão trabalhar com as questões sensoriais, principalmente nas alterações sensoriais que envolvem a captação dos estímulos. Então, dos estímulos das sensações táteis e visuais. Vejam que são comportamentos que podem estar envolvidos com restrições e com alterações na integração sensorial. Então a gente precisa sempre de uma TO para acompanhar os nossos procedimentos. A gente precisa de um terapeuta comportamental para entender quais foram os manejos que essa família já realizou, quais foram as tentativas e quais foram as questões que fizeram acabar numa restrição tão importante. O que ela fez que foi possível e que se chegou a um repertório tão restrito. E também nós precisamos da Fono para nos ajudar nessa sensibilidade e nas questões envolvendo a motricidade oral. Então veja que, para trabalhar a questão da seletividade, a gente precisa de um time. De um time envolvido com a família e com a criança, porque é um assunto altamente complexo e que também a gente não pode trabalhar sem o apoio de um médico, porque a gente está envolvendo uma questão de saúde importante. Não adianta deixar a criança privada de alimento ou de líquido. Não adianta deixar ela com fome. Não adianta. A criança é capaz e fica dias sem comer e podemos ter um caso importante de desnutrição ou de desidratação. Então a gente precisa ter um médico sempre junto, nos apoiando e dizendo até onde a equipe pode ir. Quais são os procedimentos comuns para se trabalhar seletividade alimentar? Nós chamamos de aproximações sucessivas. Então toda a equipe se reúne, é traçada uma estratégia junto com a família e a gente vai introduzir um alimento que seja parecido ou próximo ao que a criança aceita e vai começar a fazer pequenas aproximações desse alimento. Nunca colocar escondido. Se esconder um fio de cabelo, uma coisa minúscula na sua comida, você não vai perceber? Sim. E além de ser altamente aversivo, além disso, a gente também vai perder a confiança da criança. Nada escondido e nada enganado. Sempre falando a verdade, mas com cuidado. Então vamos supor que a criança coma alimentos amarelos e goste de alimentos pastosos. Então nós vamos introduzir uma banana. Então primeiro a banana vai ficar perto, porque dependendo do nível de aversão da criança, ela não deixa nem estar no campo visual dela os alimentos. Então nós vamos deixar no campo visual, aproximar ao longo de semanas, aproximar esse alimento da criança, deixar próximo ao prato, pedir para a criança pegar, pedir para a criança descascar, pedir para a criança só cheirar ao longo de semanas, fazendo só uma dessas coisas. Deixa perto por algumas semanas, deixa mais perto por outras. Pede para a criança encostar outros dias. Pede para a criança cheirar outros dias, até ela ir se habituando com esse estímulo. Pede para a criança descascar, pede para a criança só encostar a próxima boca, pede para a criança só tolerar a permanência desse alimento no prato, mesmo sem comer, até a gente aproximando o alimento da boca e fazendo com que ela aceite, deixar dentro da boca e depois engolir. Veja que demora é um processo complexo e que a gente tem que fazer com muito cuidado e sempre respeitando a dificuldade da criança. O nosso parâmetro sempre tem que ser o bem-estar da criança, sempre tem que ser o quanto ela está feliz. E a gente pode ir com aproximações sucessivas, trabalhando um pouco disso, mas sempre com a equipe multidisciplinar junto. Combinado? Espero que ajude aí na sua casa. Se você acha importante isso, dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho